Temos que, evidentemente, nos desculpabilmente ao povo brasileiro. Resta a seleção masculina torcer pela feminina, que vai brigar pelo ouro em Atenas. A decisão é no estádio Salsalito, em Vinha Del Mar, onde o Brasil iniciou a campanha do bicampeonato mundial de 62. O palco que consagrou Garrincha recebe agora a nova geração do futebol brasileiro, de Diego e Robinho. Precisando apenas do empate, a seleção faz um péssimo primeiro tempo, mostra apatia e é dominada pelo Paraguai. No dia em que completava 20 anos de idade, Robinho não consegue jogar e quem faz a festa são os paraguaios. Chute de barreiro e Gomes defende. Dias recebe pela direita e acerta a trave. O Brasil está irreconhecível. Em 20 minutos, Marcel fica quatro vezes em posição de impedimento. E o primeiro chute a gol da seleção vem somente aos 24 minutos, na cobrança de falta de Alex. A situação que já era ruim, começa a ficar péssima, quando De Vaca, de cabeça, abre o placar. Ricardo Gomes tira o atacante Marcel e coloca o zagueiro Adailton. O Brasil dá sinais de melhora. Diego arrisca, Barreto espalma. No rebote, Elano chuta mal. Só que as melhores chances de gol são mesmo do Paraguai. Não fosse o goleiro Gomes, e o primeiro tempo poderia ter sido pior. Tem que melhorar muito. Pelo menos não conseguiu acertar a marcação. Mas falta acertar agora o jogo. Melhorou nos cinco minutos finais. Mas no início da partida foi... O time, não sei, realmente inexplicável. O primeiro tempo foi os três primeiros minutos para esquecer. O Brasil volta do intervalo com mais um atacante. Dagoberto substitui Paulo Almeida. Muda somente a escalação. O drama é o mesmo. Dagoberto recebe livre. Em vez de chutar, prefere primeiro driblar o goleiro Barreto. E De Vaca tem tempo para salvar o Paraguai. Dagoberto livre mais uma vez. Mais um gol perdido. Os poucos ataques paraguaios do segundo tempo param nas mãos de Gomes. O tempo passa. O Paraguai se fecha. E o Brasil se perde. Diego tenta de fora da área. Barreto espalma. Ricardo Gomes faz a última tentativa de melhorar o time. Tira Diego e coloca Neumar. Só que a angústia brasileira não tem fim. Daniel Carvalho pede pênalti nesta jogada. O árbitro não marca. E aos 40 minutos de jogo, o lance mais incrível. Dudu Cearense, livre dentro da área, chuta para cima. A última esperança brasileira. O Brasil é vencido pelos seus próprios erros. O Paraguai merecidamente vence o jogo. E está classificado para os Jogos de Atenas. Um duro golpe para a nova geração do futebol brasileiro. Que jogador que até hoje não sofreu um fracasso. Procurar esquecer isso aí e servir de lição. Saber que a gente tem que entrar em campo para jogar e a gente não jogou hoje. Se não colocar vontade, se não colocar garra, não adianta que a técnica só não resolve. A gente tem que ter vergonha pelo que aconteceu. Isso, a gente, eu acho que pensou que ia ser fácil demais e eu acho que por isso que entrou daquela maneira. No choro do goleiro Gomes, a decepção pela derrota. Agora é enxugar as lágrimas e começar a pensar nos Jogos de Pequim em 2008.